Fala super estudante, fala super concurseiro, fala super aprovado, aqui é o professor Rubens do método comoestudar.com.br Muito bem, hoje aqui dentro do nosso curso do método comoestudar.com.br eu vou apresentar para vocês a matéria sobre revisão dos estudos, essa é uma das matérias mais importantes mas é necessário que você perceba que é uma das matérias mais importantes mas ela é apenas 5, no máximo 10% de tudo que você tem que saber, tá bom? tem muitas outras coisas que você precisa saber, não adianta só aprender a fazer a revisão dos estudos e estudar num lugar bagunçado, estudar sem estratégias, estudar sem táticas, tá bom? então esse assunto é muito importante, muitíssimo importante mas saiba que esse assunto não é suficiente, não basta saber como fazer a revisão dos estudos então esse é o primeiro lembrete o segundo lembrete é que essa primeira aula que eu estou colocando aqui no método comoestudar sobre a revisão dos estudos, ela é ao mesmo tempo, introdução e síntese, tá? o que significa isso? significa que o grosso das aulas sobre revisão dos estudos já está gravado e está dentro do curso, dentro do método comoestudar então são várias aulas onde eu sou, assim, super detalhista onde eu sou super minucioso sobre cada uma das revisões que você tem que fazer lá eu vou falar da revisão zero, da micro revisão, da primeira revisão, da segunda revisão, da terceira, da quarta revisão então, tudo isso já está explicado de forma muito detalhada o que eu fiz agora? eu fiz uma aula síntese alguns alunos falam assim mas professor, o senhor repete muito, o senhor está sendo muito repetitivo em alguns momentos não tem problema, essa é a ideia a ideia é exatamente essa ser repetitivo porque toda aprendizagem se dá por repetição quando eu digo toda, eu digo toda mesmo o que significa isso? Se eu for jogar basquete eu tenho que treinar o arremesso de três pontos milhares e milhares de vezes não basta assim, me explicar o arremesso de três pontos, você faz dali, coloca força, mira depois que eu acertei, eu vou acertar todos não, jamais vou ter que jogar milhares e milhares de bolas ao cesto pra eu conseguir aprender de fato e aumentar as minhas chances de acerto eu falei pra vocês esses dias que eu estava tentando tirar uma música difícil aqui no violão chamada Entre Dos Águas do Paco de Lucia é uma música bonita, famosa, né e é uma música difícil, muito difícil e eu tive que repetir, repetir, repetir tem trechos muito difíceis que eu ainda não consigo seja porque são rápidos seja porque são difíceis mesmo então eu tenho que repetir, repetir, repetir é assim que se faz então, você também precisa repetir do jeito certo então não basta repetir de qualquer forma por exemplo, um dos grandes erros dos estudantes é repetir, repetir, repetir 15 vezes a mesma matéria na véspera da prova isso não funciona, isso não funciona já tem um monte de vídeos meus aí falando sobre isso veja aquele meu vídeo onde eu comparo digestão com a compreensão então, é um vídeo sobre a leitura dinâmica vale a pena ver, isso tem até no YouTube também e também está dentro da Semana do Foca e Concentração nos Estudos bom, a questão é essa nós temos que repetir, revisar, mas do jeito certo então, é sobre isso que nós vamos falar agora então, como eu disse, essa aula vai estar no começo do bloco sobre as aulas sobre a revisão dos estudos e no fim das aulas sobre a revisão dos estudos para que você, com a minha primeira apresentação você tenha noção do que eu vou falar depois, com a apresentação mais detalhada você fixe e compreenda efetivamente como deve ser feito todo o processo de revisão dos estudos e depois, finalmente, você vai assistir essa mesma aula aqui no final de todo o módulo sobre a revisão dos estudos para que você consiga fixar definitivamente os procedimentos que você tem que ter ao revisar a matéria estudada beleza? então, vamos lá vamos lá então, começamos aqui com o método como estudar todo colorido, um visualzinho colorido para deixar bem assim, chamativo para ajudar você a memorizar dessas cores essas cores trazem emoção para o estudo então, isso te ajuda a memorizar também então, estamos aqui como estudar para concursos públicos o grande problema dos concursos públicos eu falo que os cinco grandes problemas são a questão do tempo, a questão do dinheiro a questão da organização dos estudos a questão do volume das disciplinas e da nossa ansiedade do nosso equilíbrio ou desequilíbrio emocional então, você precisa das revisões dos estudos sobretudo, para quê? para fatiar o grande volume de disciplinas que você precisa estudar às vezes você tem muitas disciplinas e dentro das disciplinas tem muita matéria também então, você precisa organizar de forma metódica, de forma metodológica todo o seu processo de aprendizagem então, você também que já me acompanha você já sabe quais são as diferenças entre estratégias, táticas e técnicas de estudo talvez eu coloque no finalzinho dessa aula a apresentação que eu tenho feito sobre estratégias, táticas e técnicas de estudo com uma nova roupagem, com novas telas com novas ilustrações que vão te ajudar a compreender melhor o que significa quais são as diferenças entre estratégias, táticas e técnicas de estudos nós temos aí muitos outros professores como eu ensinando muita gente a passar em concursos públicos e esses caras também são muito bons são concurseiros, aprovados com muita experiência então, todos eles estão de parabéns porque nós estamos fazendo o mesmo trabalho de ajudar brasileiros a mudar a sua vida o que eu tenho que ressaltar apenas é que apenas no método como estudar você vai encontrar as diferenças entre estratégias entre táticas e técnicas de estudos estratégias são uma coisa táticas são outra coisa completamente diferente e técnicas também são coisas completamente diferentes a maioria dos especialistas em aprendizagem para concursos eles tratam estratégias, táticas e técnicas como se fossem coisas semelhantes ou coisas idênticas como se fossem sinônimos e não são sinônimos estratégias são uma coisa táticas são outra e técnicas são coisas completamente diferentes então, aqui no método como estudar eu tenho um módulo sobre estratégias um módulo sobre táticas e um módulo sobre técnicas então, seguimos, seguimos, seguimos então, temos aqui esta nossa aula sobre a revisão dos estudos simplificada então, aqui é uma apresentação simplificada é uma apresentação sintetizada então, nós temos aí esses triângulos que vão ilustrar a nossa apresentação sobre as revisões do estudo tá bom? então, veja só então, nós temos aqui a microrevisão esse MR aqui é de microrevisão que eu vou chamar também de revisão zero que eu vou chamar de revisão de saída que eu vou chamar de revisão de contenção esta é aquela revisão que a gente faz imediatamente após o estudo então, aquele conteúdo extremamente recente que eu acabei de estudar eu passei aqui uma hora e pouco estudando é agora que eu vou fazer essa microrevisão essa revisão zero eu pus revisão zero por quê? porque ela é tão imediata ela é tão imediata que ela quase não é uma revisão por quê? porque eu acabei de estudar então, aquilo lá está fresquíssimo na minha cabeça está aqui na minha cabeça agora então, é uma continuação então, por isso que eu pus revisão zero ou microrevisão mas, nem por isso ela é menos importante ao contrário ela é de fundamental importância porque ela é uma revisão de contenção contenção é pra você conter a perda desse conteúdo que você acabou de estudar depois, nós temos a primeira revisão essa primeira revisão vai ser efetivamente uma revisão de fato por isso que ela é a primeira revisão que você vai fazer na próxima vez que você for estudar a mesma disciplina então, se eu estudei na segunda-feira português e na quarta-feira eu vou estudar português de novo na quarta-feira eu vou revisar aquilo que eu estudei na segunda-feira então, essa é a primeira revisão depois a segunda revisão é aquela dos 30 dias depois a terceira revisão dos 60 dias e a quarta revisão é uma revisão assim, ó transversal que você faz ao longo de todo o seu estudo quando você pratica fazendo exercícios e fazendo simulados tudo isso aqui vai ser explicado pra você nas próximas aulas do curso de forma assim, detalhadíssima aqui eu já vou detalhar um pouco mas, mais na frente vai ser mais detalhado ainda então tá aí então, de novo a mesma tela a mesma ilustração pra você fixar fazendo essas revisões do estudo a sua aprendizagem será permanente é isso que nós queremos uma aprendizagem permanente por quê? porque você não está mais no ensino médio nem na faculdade nas situações essas nas quais era muito fácil você estudar na véspera e tirar 10 na prova você estudava na véspera e no dia seguinte tava tudo na sua cabeça era pouquinha matéria pouca matéria não tinha muita matéria estudava na véspera tirava 10 na prova 9, 8, que seja ou menos até mas passava de ano e tava tudo resolvido no concurso público não é assim, meu velho no concurso público não tem jeito porque no concurso público você tem muito conteúdo você tem conteúdo que você vai precisar devorar-se em meses de estudo semanas de estudo então um fim de semana não é suficiente pra você estudar então você tem que começar a estudar tem que começar a fazer a manutenção daquilo que você estudou senão o que você estuda hoje você perde estudou hoje, perde estudou, perde estudou, perde é o que eu chamo de buraco negro da aprendizagem você estuda alguma coisa não faz a revisão vai embora perdeu estudou vai embora perdeu aí daqui um ano você vai lá faz a prova tira a nota baixa aí você vai se você é um cara resiliente é um cara persistente cheio de energia vai lá e estuda de novo passa mais um ano estudando errado só que o que você fez? você começou um novo ano seu segundo ano de preparação você começou a estudar do zero tudo de novo mas tudo errado de novo começou a estudar tudo errado aí chega no fim do ano você tira menos nota do que você tirou no ano passado então isso aqui ó acontece com muita gente é um erro básico é um erro crasso que não pode ser cometido então você vai precisar aprender a fazer anotações mais eficazes e essa aula não é sobre anotações aqui no método como estudar a gente tem as nossas aulas sobre anotações já nem lembro se são 20 ou 30 e poucas aulas sobre anotações eu falo 20 ou 30 aulas mas são aulas pequenas são aulas curtas de alguns minutos apenas nas quais eu ensino vários métodos várias formas possíveis para você fazer as anotações que são absolutamente necessárias e importantes para você fazer as revisões sem anotação não tem revisão então lá sem anotação não tem revisão bom e aí você aprende mais rápido pode ser que o seu processo de aprendizagem seja um pouco mais lento mas a aprendizagem vai ser mais rápida você vai ter a sensação de lentidão por quê? porque você não avança com rapidez você não avança com rapidez mas você aprende com mais rapidez são duas coisas diferentes por quê? o que acontece? o cara pega um livrão aqui o cara pega um livrão aqui um livro sobre é um manual em inglês né handbook manual sobre inteligência então o livro tem aqui 984 páginas mil páginas então se ele começa a estudar se eu começar a ler esse livro aqui leio, leio vou lendo direto 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 e reto não tem jeito o que eu li hoje amanhã eu já não vou lembrar então eu tenho que ter uma estratégia pra quê? pra fazer anotações pra fazer marcações esse aqui é um livro novo que eu comprei esses dias exatamente pra vocês comprei pra vocês esse livro aqui pra eu ler e estudar e ajudá-los aqui tá? mas aqui tem um livro que eu já tô lendo há um tempo olha só como que funciona aqui ó ó ó tá vendo ó anotado arriscado cheio de clipe aqui dentro então aqui ó pra você ter ideia anotado arriscado mas tudo isso aqui eu falo lá na aula sobre revisão dos estudos o que importa é que você precisa anotar para revisar pois bem e aí você vai ter o seu sonho realizado se você quer ser diplomata você vai trabalhar nesse prédio bonito olha só esse daí é o Itamaraty olha que coisa linda já pensou você entrando aí no dia da sua posse? mas talvez você trabalhe na Receita Federal talvez você trabalhe na Polícia Federal ou no Tribunal Regional do Trabalho ou no TST em Brasília no STF em Brasília no STJ em Brasília enfim no Ministério em Brasília ou você pode trabalhar também na Prefeitura do seu município enfim tem um lugar para todo mundo trabalhar nesse Brasil gigantesco tá muito bem você pode ser aprovado em um ano você pode ser aprovado em um ano tem concursos que são mais difíceis sim por exemplo o concurso o CACD o concurso de admissão a carreira diplomática é um concurso difícil não dá para você não dá para você ser aprovado em um ano é um volume muito grande de disciplinas você tem que aprender línguas você tem que aprender direito você tem que ter noções de economia noções de história então é um curso que geralmente demora um pouco mais para você passar na magistratura nos concursos para magistratura para promotoria para magistratura federal para procuradoria federal sempre tem alguém que passa em um ano sempre tem alguém que passa em pouco tempo e a maioria das pessoas passam sei lá às vezes em 3, 4 anos e tem gente que passa em 7, 8, 9, 10 anos a ideia é que você pode mesmo nesses concursos mais difíceis você pode fazer o que? diminuir encurtar o seu período de aprovação então quando eu estou entregando para vocês aqui um método sobre técnicas de estudo mais do que entregando para você um curso de técnicas táticas de estratégias eu estou entregando para você tempo você está ganhando tempo essa que é a grande sacada alguns falam assim mas professor Rubens eu vou gastar tempo fazendo o seu curso velho você vai gastar algumas horas fazendo o meu curso o que você prefere? gastar algumas horas fazendo o curso de técnicas de estudo que vai fazer com que você antecipe a sua aprovação em um ano dois anos três anos ou talvez até torne a sua aprovação possível o que seria impossível sem um método tem gente que sem método não passa e não passa mesmo e tem gente que precisa do método na verdade todo mundo precisa do método para passar e para passar rápido o que é mais negócio? gastar algumas horas se preparando se organizando se planejando se preparando de forma inteligente ou ficar lá na tentativa e no erro batendo em ferro frio chovendo no molhado enxugando o gelo ou estudando com freio de mão puxado sei lá demorar tanto tempo para ser aprovado e às vezes até desistir o que é melhor? então a ideia aqui é que você consiga ser aprovado com rapidez estou aqui para te ajudar com isso e as revisões dos estudos elas são fundamentais veja só as revisões elas são importantes mas elas são 5% de todo o método elas são 5% de tudo aquilo que você tem que fazer ok? sem revisão não tem aprovação sem revisão não tem aprovação porque você estuda e você esquece você estuda e você esquece você estuda e você esquece então sem revisão não tem aprovação sem repetição não tem aprendizagem você precisa você precisa revisar do jeito certo e isso vai fazer com que você também tenha mais foco a revisão então ela é fundamental mas ela não é suficiente ela é necessária ela é fundamental mas ela não é suficiente você tem que ter todo o conjunto das estratégias das táticas e das técnicas articuladas todas elas articuladas entre si integradas entre si pra que você vire uma máquina de aprender e seja aprovado o mais rapidamente possível então vamos lá tá aí de novo a estrutura do método pra você alcançar a sua aprendizagem perfeita a sua aprendizagem duradoura magnética perene vitalícia permanente significativa percuciente penetrante pra você alcançar tudo isso você precisa de que? precisa de um método você precisa ter técnicas precisa ter táticas e precisa ter estratégias as estratégias como eu digo elas organizam a sua mente as táticas organizam o seu ambiente as técnicas organizam o seu momento presente de estudo e isso você consegue aqui no método como estudar então vamos lá vamos lá método eu já disse pra vocês método significa caminho e aqui vocês tem aquela parábola muito famosa do machado do lenhador que foi pra floresta cortar árvores e ele foi com o machado sem corte ele foi com o machado sem corte e passou o dia inteiro cortando duas árvores gastou o dia inteiro pra cortar apenas duas árvores e depois no dia seguinte no dia seguinte ele foi lá gastou duas horas antes de começar a trabalhar só afiando o machado só afiando o machado e aí ele voltou pra sua floresta e cortou 20 árvores então você já entendeu o que eu quis dizer parece que você já entendeu que o método seria algo como afiar o machado pois eu vou te falar um negócio cara esquece essa bobeira de machado tá porque o que eu tenho aqui pra você é uma serra elétrica beleza tem aqui uma serra elétrica o nosso método ele é extremamente poderoso extremamente eficaz e você vai conseguir acelerar o seu processo de aprendizagem vai conseguir antecipar a sua aprovação como você nem podia imaginar então a ideia da serra elétrica aqui não é cortar árvores é óbvio né a gente tem que preservar o meio ambiente a ideia a ideia da serra elétrica aqui é fatiar o volume enorme que você tem de matérias e de disciplinas pra estudar você vai fatiar essas disciplinas para aprender com o método tem aquela conversa também do elefante né professor como que eu faço pra comer um elefante pedacinho por pedacinho então o elefante você vai ter que comer é uma pilha de livros que você vai fatiar com a serra elétrica do método como estudar então nós temos estratégias temos táticas e temos técnicas o importante é que você saiba que as revisões do estudo estão dentro das técnicas e aqui que estão as revisões do estudo beleza estratégias táticas e técnicas e a revisão está aqui dentro das técnicas isso é o que é importante e nós vamos te ajudar a integrar estratégias táticas e técnicas de estudo no final da apresentação eu vou voltar pra esse pedaço aqui e vou aprofundar com vocês as diferenças entre estratégias táticas e técnicas de estudo então vamos lá para a nossa aula sobre revisões do estudo já apresentei isso aqui pra você tá essa tela você já viu essa tela você também já viu e agora nós vamos aqui trabalhar com um período de estudos de 120 minutos ok pode ser também que seja um período de 90 minutos de 60 minutos não interessa não interessa aqui eu tenho essa tela lá no curso no Método Como Estudar eu apresento pra você essa tela com 90 minutos com 60 minutos mas aqui a duração agora ela é o menos importante o que importa aqui é a estrutura ok então vamos lá vamos lá você começou a estudar você começou a estudar aqui vocês vão ver que as duas pontas as duas pontas vermelhas aqui são os momentos das revisões do estudo aqui é a primeira revisão e aqui é a revisão zero a revisão de saída então você começou a estudar estudou fez um intervalinho estudou estudou fez um intervalinho sobre essa questão do intervalo eu trato lá no curso também direitinho como você tem que fazer então não é aqui que eu vou explicar isso e aqui você tem a revisão de saída estudar então esse aqui ó esse verdinho aqui esse verdinho é o conteúdo recente que você acabou de estudar você acabou de aprender isso aqui você teve seu primeiro contato com esse conteúdo aqui ok e aqui nesse momento nos últimos minutos do seu estudo o que você vai fazer nos últimos minutos do seu período de estudo isso aqui tudo é um período de estudo tá esses 120 minutos são um período de estudo então nesse momento aqui na hora que você estiver acabando na saída você vai fazer a revisão desse conteúdo que você acabou de estudar tá é isso que você vai fazer simples assim muito bem hoje é segunda-feira hoje é segunda-feira você estudou aqui português aí quando for na quarta-feira que você vai estudar português de novo ou na quinta ou na sexta ou na segunda-feira da semana que vem no máximo no máximo no máximo sete dias tá no máximo quando você for começar a estudar português você não vai começar estudando conteúdo novo você vai chegar aqui no comecinho do período de estudos e vai fazer a primeira revisão a primeira revisão então se você está agora na quarta-feira você vai começar estudando aquilo que você estudou na segunda ou seja aqui ó você vai revisar o que você estudou na segunda-feira tá então hoje é quarta você vai começar vai começar a estudar o que você estudou você vai começar rever fazer a revisão do que você estudou na segunda-feira fez a revisão do que você estudou na segunda-feira aí sim você parte para o conteúdo novo conteúdo novo e depois na quarta-feira mesmo o que acontece aqui você revisa esse conteúdo recente que você acabou de estudar cara é simples assim eu vou trabalhar as próximas telas aqui sobre esse conteúdo ainda sobre tudo isso aqui ainda mas é para você entender como isso aqui é simples eu vou entrar agora em minúcias tá bom para você não esquecer isso aqui nunca mais para você ficar isso aqui para você ficar com isso aqui para você ficar com isso na sua cabeça para o resto da sua vida para você ensinar isso para os seus filhos para você ensinar isso para os seus netos porque isso aqui isso aqui faz mágica eu falo que o meu curso não tem mágicas mas isso aqui é um milagre da aprendizagem se você levar isso aqui para a sua vida você você vai transformar todo o seu processo de aprendizagem e todo o processo de aprendizagem daquelas pessoas para quem você ensinar a mesma coisa então seguindo olha lá então aqui nós temos a primeira revisão tá primeira revisão que é uma revisão daquilo que você estudou outro dia tá então aqui ó por isso está para trás aqui então essa primeira revisão é o que eu chamo de revisão de entrada ela é também uma revisão de recuperação então vocês têm três nomes aqui para ela primeira revisão revisão de entrada revisão de recuperação ou revisão inicial do período de estudo revisão inicial depois aqui ó nesse espaço vazio aqui ó é quando você estuda o que? estuda matéria nova estuda matéria nova e aqui é a micro revisão ou a revisão zero ou a revisão de saída ou a revisão de contenção revisão de contenção do que? você vai tentar conter o que? esse conteúdo extremamente recente que você acabou de estudar então aqui você recupera o que você estudou pelo menos ontem antes de ontem ou no máximo sete dias atrás e aqui você faz o trabalho de contenção daquilo que você acabou de estudar e aí seguimos seguimos então aqui vamos ter um esquema aqui de duas semanas tá bom? é isso mesmo olha lá então aqui ó segunda-feira eu estudei 60 minutos de português comecei a estudar português começando comecei uma gramática hoje comecei o português então aqui ó aqui eu vou fazer a revisão de tudo que eu estudei aqui aí quarta-feira eu vou estudar mais 60 minutos então aqui aqui nesse pedacinho azul aqui tinha que ter uma manchinha vermelha aqui né aqui eu vou estudar o que? o que eu estudei semana passada tá? perdão o que eu estudei na segunda-feira 48 horas atrás mais ou menos aí eu vou estudar conteúdo novo conteúdo novo e aqui eu faço a revisão disso que eu acabei de estudar eventualmente se ficou alguma coisa daqui que eu não aprendi ainda não tem problema eu faço a revisão aqui não tem problema tá? pois bem aí hoje é quarta-feira né aí segunda-feira na próxima segunda-feira eu vou estudar português de novo o que que eu faço o que que eu faço eu começo português fazendo o que? fazendo o que? fazendo a revisão daquilo que eu estudei na quarta-feira eventualmente se ficou algum resquício algum vestígio algum exercício errado que eu não consegui resolver lá e não consegui resolver aqui também eu repito esse exercício eu repito esse exercício pra quê? pra fixar revisão é pra fixar agora revisão é revisão de fixação tá bom? aí eu vou estudar matéria nova vou estudar matéria nova aqui pois bem aqui eu de novo faço a revisão do que eu acabei de estudar e assim sucessivamente ou seja veja isso aqui é um mantra isso aqui é um mantra isso aqui você tem que guardar pro resto da sua vida a aprendizagem está aprendizagem está nas pontas a aprendizagem está nas pontas guarda isso pro resto da sua vida aprendizagem está nas pontas então esse aqui eu falo que é o segredo secretíssimo o segredo mais secreto de todos tá bom? a aprendizagem está nas pontas aqui você trabalha com a recuperação do seu estudo e aqui você trabalha com a contenção daquilo que você acabou de estudar e a regra qual que é? você tem que fazer isso sempre você sempre tem que fazer isso o que é sempre? sempre é todo dia sempre é todo dia que você for estudar matéria nova se você está se preparando pra concursos em todos os seus períodos de estudo você tem que fazer isso professor, o que é período de estudo? período de estudo é aquele lapso de 60 minutos pode ser 30 30, 40 60, 90 120 minutos 100 minutos não importa é aquele período que você vai estudar você vai começar fazendo revisão e você vai começar fazendo revisão e vai acabar fazendo revisão sempre assim se você não fizer isso se você não fizer isso aquela revisão de 30 dias lá na frente aquela revisão de 60 dias não vai adiantar nada não vai adiantar nada essa revisão aqui ela é pré-requisito pra segunda e pra terceira revisão sabe por quê? se você não fizer isso aqui a segunda e a terceira revisão vai ser nada mais nada menos do que um novo reencontro com uma matéria que vai ser praticamente nova por quê? porque daqui a 30 dias você não vai se lembrar de nada se você não fizer a revisão das pontas daqui a 30 dias você não se lembra de mais nada e aí você vai gastar o mesmo tempo que gastou lá atrás 30 dias atrás e aí não adianta aí você não anda mesmo são essas revisões das pontas que permitirão que daqui a 30 dias você realize uma revisão do mês passado muito mais rapidamente são essas revisões que vão permitir que daqui a 60 dias você faça uma revisão de todo o conteúdo estudado durante dois meses de forma mais rápida percebe? então não adianta estudar uma coisa hoje estudar outra coisa nova amanhã outra coisa nova depois da manhã se você não fizer o trabalho de recuperação por meio dessas revisões das pontas por quê? porque daqui a 30 dias daqui a 60 dias a matéria vai ser matéria nova de novo e você vai precisar de tanto tempo quanto você gastou 30 dias atrás 60 dias atrás em sala de aula em sala de aula acontece isso o que acontece? eu dou uma aula na segunda-feira naquela sala eu só dou aula na segunda-feira aí eu vou dar aula na segunda-feira falei sobre assunto X segunda-feira que vem queridos e amados alunos o que eu dei na segunda-feira passada ninguém lembra ninguém lembra ninguém eu digo assim quase todo mundo não consegue se lembrar do que eu dei na aula passada e foram só 7 dias é por isso que você sempre tem que fazer o procedimento de revisão das pontas então olha lá o conteúdo estudado aqui precisa ser contido na micro-revisão ou na revisão zero recuperado nas primeira e segunda-feira revisões e fixado nas terceira e quarta-feira revisões aqui aqui nesse momento aqui o que você pode fazer por exemplo você pode redigir algumas perguntas sobre o que você acabou de estudar então você acabou de estudar um conteúdo X redija algumas perguntas ao fazer as perguntas você já está estudando você já está revisando aquilo que você acabou de estudar e no próximo período de estudo dessa mesma disciplina aqui ó na rabeirinha no comecinho do próximo período de estudos que pode ser amanhã que pode ser daqui dois dias pode ser no máximo daqui sete dias você faz o que? você responde as perguntas elaboradas no período anterior isso é uma forma de fazer pode ser que você faça exercícios então você estudou aqui fez a revisão aqui tá bom? e aqui você começa fazendo exercícios sobre esse assunto aqui beleza? se você for fazer exercícios aqui você tem muita chance de acertar tá? tem muita chance de acertar isso já é bom agora se você fizer aqui aqui na parte azul aqui no começo na primeira revisão você vai ter que se esforçar mais para se lembrar daquilo que estudou no último período de estudos e é interessante que você aprenda isso aqui agora olha só isso aqui é muito importante quanto maior é a força de recuperação tanto maior é a sua aprendizagem então se aqui depois de uma semana por exemplo você consegue recuperar aquilo que você estudou uma semana atrás aqui a força de recuperação é muito maior e a aprendizagem é muito mais intensa então a revisão aqui ela exige muito pouca força de recuperação então a força de recuperação aqui é muito baixa mas ela é necessária porque aqui você não está trabalhando para fixar aqui você está aqui você está trabalhando para conter aqui não é fixação aqui é contenção aqui é recuperação para fixação ok então você vai fazer essa revisão aqui beleza e aqui você pode fazer tanto um trabalho de exercícios ou de responder as perguntas que você elaborou aqui no último período o que não adianta o que não adianta e o que não surte muito efeito é simplesmente reler as anotações só reler as anotações não adianta por quê? porque ler não é necessariamente estudar ler faz parte do seu processo de aprendizagem tá mas faz parte do seu processo de aprendizagem recuperar puxar fazer força sem preguiça tá sem preguiça forçar a memória forçar a lembrança daquilo que você estudou então é importante que esse momento aqui não seja apenas um momento de releitura pode ser as anotações são a sua muleta né são um apoio mas o ideal é que aqui você faça um trabalho o ideal é que aqui você faça um esforço de relembrar sem as anotações daquilo que você estudou no último período então tente se esforçar para relembrar se você não conseguir relembrar aí você corre para as anotações quanto maior é a força de recuperação maior é a aprendizagem aqui esse verde aqui o verdinho e o amarelo é o conteúdo novo é o conteúdo novo então tem gente que acredita que em todo período de estudo ela tem que se dedicar sempre a estudar conteúdo novo e é aí que está o grande erro a pessoa quer em todo período de estudo aprender coisa nova então estudo uma hora hoje só com coisa nova estuda outra hora amanhã só com coisa nova depois da manhã mais uma hora só com coisa nova e assim vai coisa nova coisa nova coisa nova conteúdo novo conteúdo novo conteúdo novo isso é muito legal porque te dá uma sensação de que você está avançando de que você está indo rápido só que o que você não percebe ou às vezes até percebe mas aí fica se auto enganando é que esse volume de conteúdo aprendido rapidamente ele vai embora rapidamente também ele some da sua memória rapidamente rapidamente a não ser que você tenha superpoderes esse conteúdo vai embora então você precisa você precisa fazer a manutenção nas pontas então aí essa é a reclamação do aluno o aluno diz assim ah professor mas assim eu não avanço avança mas você vai avançar mais devagar vai avançar mais devagar e com mais consistência então a resposta que eu dou é essa querido aluno mas fazendo assim você esquece tudo e vai ter que começar a estudar tudo de novo no ano que vem e muito provavelmente você corre o risco de no ano que vem ter que começar o edital desde o começo novamente porque você vai ter sempre essa sensação de que não sabe nada e quer saber não sabe mesmo porque você passou um ano estudando matéria nova sem fazer revisão sem fazer manutenção e aí lascou chega na prova depois de um ano de preparação e você não se lembra de quase nada e aí no ano seguinte como você não tem o método você passa o ano repetindo os mesmos erros e aí você corre o risco isso aqui é muito triste você corre o risco de tirar uma nota pior do que a nota que você tirou no passado e isso acontece isso é muito comum isso é muito comum é um erro muito comum muito básico cometido por 95% dos estudantes então já falei isso aqui o erro aqui a boa sensação é que você tem essa essa ilusão de avançar rapidamente você avança rapidamente de repente você lê um livro enorme só que você não se lembra de nada então quando eu faço essas marcações aqui num livro é pra quê? é pra voltar nelas e pra fixar então tem livros que às vezes eu coloco dois clipes que eu dobro a página que eu coloco aquele post-it pra quê? pra falar aqui tem algo importante aqui tem algo importante tá bom? e eu tenho que voltar se eu não voltar é tanto conteúdo imagina só olha só o tamanho aqui da minha biblioteca se eu tirar aqui não dá pra mostrar mas ali aqui no canto aqui ainda tem mais 3 mil volumes daqui até o fim da minha biblioteca tem mais uns 10, 12 metros mais ou menos isso né? e tudo com livro então se eu quero valorizar a minha leitura eu tenho que ir devagar eu tenho que ir devagar ainda mais se se trata de uma leitura difícil de uma leitura complicada então a grande sacada é avançar lentamente e conseguir lembrar de tudo que você estudou aqui a grande parábola que serve pra ilustrar essa nossa condição é aquela parábola da corrida entre a lebre o coelho né? e a tartaruga então pode parecer absurdo mas quem ganha a corrida é a tartaruga e não é a lebre né? tudo bem a lebre perdeu porque parou dormiu né? mas o que a lebre fez foi algo errado não importa se ela parou se ela dormiu não importa se ela parou pra comer se ela parou pra dormir se ela parou pra jogar videogame se ela parou pra ir no cinema não importa o que a lebre fez foi algo errado tá? não moralmente falando né? mas algo errado do ponto de vista estratégico tático e técnico então o que você não pode fazer é errar tecnicamente errar taticamente errar estrategicamente é isso que você não pode fazer então aqui eu estou te ensinando a andar mais devagar pra chegar mais rápido essa é que é a doideira tá? você vai andar mais devagar e vai chegar mais rápido ou seja você vai estudar um pouco mais devagar e a sua aprovação estará garantida daqui um ano se é um concurso mais complicado daqui dois anos dois anos velho é o suficiente pra você passar em qualquer concurso difícil qualquer concurso difícil tá? eu vi recentemente que pro CACD a média de aprovação é de quatro anos se eu não me engano quatro anos mas é isso 95% das pessoas estudam do jeito errado então demora mesmo paciência então avançar rapidamente dá uma satisfação assim muito poderosa porque você tem essa sensação de que você está aprendendo muito muita coisa muito conteúdo em pouco tempo mas isso é auto-engano auto-ilusão auto-sabotagem não é assim que funciona tá? não é assim que funciona então você pode estar certo que a experiência humana da aprendizagem passa pela repetição e disso você não vai conseguir escapar não tem método mágico que faça você falar assim ah eu aprendo com eu aprendo sem revisão eu aprendo lendo muito rápido essa coisa de fotoleitura com todo respeito é uma bobajada esses dias eu vi uma uma citação do Woody Allen aquele cineasta americano ele fala assim eu fiz um curso de leitura dinâmica e li Guerra e Paz em 20 minutos fala sobre a Rússia então eu não sei se você sabe mas Guerra e Paz é um livrão desse tamanho assim do Tolstói enorme e ele leu em 20 minutos um livrão gigantesco e o que sobrou fala sobre a Rússia então a sacada do Woody Allen foi fantástica então não sobrou nada pra saber que o Guerra e Paz fala sobre o momento histórico da Rússia você não precisava ter lido em 20 minutos por meio da intradinâmica todo dia aprendendo matéria nova sem revisão todo dia você esquece mais rapidamente do que você avança você esquece mais rapidamente do que você avança você só acha que tá avançando por quê? porque os números das páginas estão crescendo você começou a ler na página 1 e agora você tá na página na página 534 beleza então você tem a sensação de que está caminhando mesmo afinal de contas você está lendo páginas e páginas e páginas mas não é isso que manda o que manda é o quanto disso aqui foi parar aqui e você tem que fazer esse processo de assimilação devagarzinho não adianta se enganar não tô aqui pra enganar ninguém então a gente tá aqui sendo realista e pode parecer paradoxal mas se você aprender mais devagar você vai ser aprovado mais rápido é muito comum pessoas que tentam por dois, três, quatro anos achar que precisam reiniciar todo o estudo do zero a cada novo ano a cada nova tentativa e isso também é muito comum como eu já disse por quê? porque chega no fim do ano depois de um ano de estudos a pessoa tem a sensação triste de que ela não aprendeu nada e aí ela avança menos ainda porque não conseguiu trazer a matéria estudada do ano anterior para esse ano agora né e aí dá essa sensação dolorosa desesperadora e muito desestimulante é uma sensação de que esta sensação que está começando do zero novamente para a segunda terceira ou quarta vez ela é muito desestimulante então não é à toa que 85% dos estudantes desistem depois do seu primeiro ano de preparação ou seja no seu segundo ano a grande maioria já ó já vaza já vaza e aí você continua concorrendo com outras pessoas que também estão estudando do jeito errado então veja se você estiver estudando do jeito certo você vai estar num grupo de 4 ou 5% de estudantes tá bom 4 ou 5% de estudantes de fato se preparam do jeito correto e você vai estar e você vai concorrer com esses caras aí muda tudo aí muda tudo porque de fato você está no páreo então no segundo ou no terceiro ano na melhor das hipóteses você vai chegar no mesmo lugar que chegou no ano anterior se estiver fazendo as coisas do jeito errado tudo bem se você não conseguiu ser aprovado no primeiro ano mas tudo bem desde que você consiga trazer do ano passado tudo aquilo que você já estudou se você chegar no seu segundo ano de preparação com tudo aquilo que você estudou já garantido se você trouxe do ano passado tudo aquilo que você estudou no ano passado beleza a sua aprovação está ali ó na boca do gol é só aparecer o próximo edital chutar pra dentro certo mas você só vai conseguir trazer o conteúdo do ano passado pra esse ano se você estudou do jeito certo senão você vai começar a sofrer dessa comecite aguda o que é comecite aguda? é ficar começando 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 todo ano a cada novo edital porque você sempre tem a sensação de que não sabe nada então vamos lá aqui está de novo o nosso gráfico sobre o período de estudo estudo inicial fixação do conteúdo antigo antigo assim né ontem antes de ontem no máximo uma semana ok revisão de entrada primeira revisão aqui você vai usar a força de recuperação aqui você vai tentar lembrar o máximo possível daquilo que você estudou no período anterior você tem que tentar lembrar se você não conseguiu lembrar aí você vai pra anotação ou então você vai fazer exercício e fazendo exercício você vai conseguir de alguma forma utilizar a força de recuperação então não se trata apenas de ter essa estrutura fixa externa bom agora nos primeiros 10 minutos eu vou fazer a revisão de entrada depois eu vou estudar o conteúdo novo depois eu vou fazer a revisão de saída você tem que saber o que fazer com a mente o que fazer com a mente então nesse momento aqui nesse momento aqui você vai forçar a sua mente então essa aqui é a sacada hein você vai forçar a sua mente a relembrar a recuperar a retirar de dentro dela aquilo que você estudou no período anterior tá bom se você usar esse período apenas para reler as anotações a sua força de recuperação vai ser muito pequena a intensidade da força de recuperação vai ser muito pequena e a aprendizagem vai ser muito baixa então quanto mais força você fizer maior é a sua aprendizagem quanto maior a força de recuperação maior é a fixação aí vem o momento final do período de estudos então estudo final contenção desse conteúdo recente que você acabou de estudar revisão de saída aqui é o momento final do seu estudo contenção do conteúdo recente de contenção do que você acabou de estudar revisão de saída revisão zero força de armazenamento então aqui a força de recuperação é muito baixa porque você acabou de estudar aquilo acabou de estudar aqui você está usando mais a força de armazenamento do que a força de recuperação e aqui portanto é o momento de estudo intermediário aqui é o momento em que você é apresentado ao conteúdo novo você vai ter que usar esse período para ser apresentado ao conteúdo novo então aqui não há propriamente o momento de revisão aqui é o momento em que você se encontra com o conteúdo novo a não ser que você opte por utilizar esse período de estudos aqui para quê? para fazer a quarta revisão então você fala assim não hoje eu só vou fazer exercícios beleza se você tem um horário só para fazer exercícios ótimo você está fazendo a revisão e isso vai te ajudar na fixação e na aprendizagem ok? mas geralmente esse período aqui intermediário é um período de apresentação ao conteúdo novo e a força que você usa aqui não é a força de recuperação é a força de armazenamento você tem aqui no curso e lá também no YouTube um videozinho que eu falo sobre a força de armazenamento e a força de recuperação pois bem então aqui temos o nosso gráfico construído de forma completa revisão de entrada revisão de saída primeira revisão revisão zero força de recuperação força de armazenamento fixação do conteúdo antigo contenção do conteúdo recente e aqui é um estudo intermediário com a força de armazenamento com a apresentação do conteúdo novo então tudo isso aqui é para você ver conseguir enxergar esse nosso conteúdo essa nossa estrutura de formas diferentes de formas ilustradas aqui eu coloquei numa tabela todo período de estudo tem a etapa do estudo inicial do estudo intermediário e do estudo final o objetivo é a fixação do conteúdo antigo então na primeira etapa no estudo inicial na primeira revisão é fixação do conteúdo antigo aqui é a apresentação ao conteúdo novo e aqui é a contenção do conteúdo recente o tipo de revisão é a revisão de entrada ou sem revisão tá ou sem revisão e a revisão de saída qual revisão? aqui é a primeira revisão aqui sem revisão ou a quarta revisão se for o caso que é a revisão que é a revisão com exercícios e aqui é a revisão zero ou revisão de saída ou micro revisão ou revisão de contenção e aqui é a força utilizada aqui é a força de recuperação aqui é força de armazenamento e aqui também é força de armazenamento então vamos agora para um outro quadro que serve para ajudar de forma minuciosa aqueles alunos que falam assim professor como que eu divido o tempo então deixa eu voltar aqui para a figura anterior sem querer eu percebi que esse gráfico ele já tem o tempo demonstrado aqui então 20% aqui 20% aqui 20% aqui dá 40 60% aqui então 20 20 20 60% de conteúdo novo e 40% de revisão 20% no começo 20% no final em regra é isso mas você não precisa ser muito duro muito rígido com isso então vamos lá olha só como que eu fiz esse quadro bonito aqui para vocês olha só a parte vermelha é a parte da manutenção portanto é a parte da revisão tá então olha só período você tem um período de 100% aqui de estudos 120 minutos 100 minutos 90 minutos 60 minutos ou 30 minutos ok então olha lá vamos trabalhar com 120 minutos então aproximadamente 25 minutos ah professor Rubens 20% de 120 dá 24 tudo bem meu amigo tudo bem não tem problema eu só arredondei para ficar mais fácil aqui então vamos lá aproximadamente 25 minutos se a matéria estudada no período anterior for muito fácil e você já tem um domínio você pode reduzir para o quanto for necessário mas também se a matéria estudada no período anterior for muito difícil você também pode aumentar o quanto for necessário ok então em algumas telas aqui eu uso aqui o eu coloco lá o coisa e o homem elástico né para falar que você ao mesmo tempo tem que ser rígido e ao mesmo tempo tem que ser flexível tá bom então vamos lá depois você faz um intervalinho de 5 minutos ah por que o intervalo professor o intervalo eu não vou explicar aqui aqui no método como estudar eu tenho uma aula onde eu falo da serial position effects e da importância do intervalo aqui tá não vou explicar por que mas faça tá bom e depois para entender isso você assiste a aula lá sobre como organizar o seu horário seus períodos de estudo então aí tem o período do então agora chega a ver se chega a hora do estudo intermediário e no estudo intermediário tem esse momento de apreensão 30 minutos estudando conteúdo novo 5 minutos de intervalo mais 25 minutos de apreensão 5 minutos de intervalo então saiba apenas que você está gastando aqui 15 minutos com intervalo mas você está aprendendo muito mais do que se você somasse esses 15 minutos a esses 30 a esses 25 então quebre o tempo confia em mim quebre o tempo coloca esses intervalos aqui que você vai aprender muito mais rapidamente com muito mais consistência lá na aula do serial position effects eu explico direitinho o por que disso depois a revisão do que? revisão disso aqui você vai revisar o que você acabou de estudar aqui 25 minutos se você achar muito não tem problema reduz um pouquinho se você achar pouco não tem problema aumenta um pouquinho se você somar isso tudo vai dar 120 minutos pois bem a lógica aqui é a mesma se você for estudar por uma hora e 40 ou seja 100 minutos 20 minutos de revisão 5 de intervalo 25 de estudo 5 de intervalo 20 de estudo 5 de intervalo 20 de revisão total 100 minutos 90 minutos 15 de revisão 5 de intervalo 25 de apreensão com conteúdo novo 5 de intervalo 20 de apreensão de conteúdo novo 5 de intervalo mais 15 de revisão 60 minutos então 10 minutos de revisão aqui eu já nem pus o intervalo tá bom aqui eu não pus o intervalo 30 minutos de estudo 5 de intervalo e depois 15 de revisão finalmente se você tiver 30 minutos 5 de revisão 20 minutos de conteúdo novo e depois 5 de revisão jamais deixe de fazer isso aqui ó a aprendizagem está nas pontas não esqueça isso aqui no começo você estuda revisa conteúdo antigo conteúdo antigo é conteúdo com mais de 24 horas tá e no máximo no máximo 7 dias se eventualmente você ainda tem alguma dúvida que ficou lá pra um período de estudo realizado a mais de 7 dias não tem problema volta aqui o que você não pode fazer é seguir em frente sem revisar seguir em frente deixando buracos pra trás porque esses buracos que você deixou pra trás eles vão consumir o que você estudou e você não vai relembrar disso e aqui na revisão final na revisão de saída na revisão zero na micro revisão você faz a contenção do conteúdo recém muita repetição né a ideia é essa a ideia é repetir pra você aprender bom de qualquer forma aqui eu encerro a revisão zero e a primeira revisão e vou agora te explicar como você vai fazer a segunda e a terceira revisões vamos pra cima vamos lá olha só cada quadradinho desse aqui cada retângulo desse aqui é uma semana de estudos uma semana duas semanas três semanas quatro semanas aproximadamente trinta dias quatro semanas dá vinte e oito dias mas aqui você não tem que ser muito rígido não então aproximadamente trinta dias tá bom aí você faz o que você gasta dois dias aqui com revisão nesses dois dias você não estuda matéria nova não estuda matéria nova não estudar matéria nova não estudar matéria nova atenção presta atenção nisso não estudar matéria nova eu sei que é uma tentação você fala professor Rubens eu tô tão atrasado como que você faz como que você me fala pra não estudar matéria nova professor Rubens bom então se você passar você passa vai adiante vai adiantando você vai ter a sensação de que está indo pra frente mas na verdade não está você tá deixando um rastro um buraco na sua aprendizagem atrás de você aí depois mais uma semana duas semanas três semanas quatro semanas e aí você faz mais dois dias pra revisar o que? pra revisar esses quatro quadradinhos verdes aqui ó essas quatro últimas semanas pois bem aí vem a terceira revisão aqui são duas semanas sem estudar matéria nova aí o cara fica aflito né fica aflito mas como eu vou ficar duas semanas sem aprender nada não é isso mesmo é isso mesmo duas semanas pra fixar o que tá aqui pra trás duas semanas fazendo isso muito bem aí aqui ó mais uma semana duas semanas três semanas quatro semanas dois dias revisando isso aqui ah professor mas tem uma coisinha aqui ó que eu não consegui fixar o que que eu faço? não tem problema traz ela pra cá e revisa em algum momento aqui você revisa tá bom? mesmo porque é isso que você estudou aqui ó na quarta semana tá vendo? ficou muito próxima dessas duas revisões aqui então não tem problema se eventualmente você percebeu que ficou uma falha e que você precisa revisar alguma coisa que tá aqui ou alguma coisa que tá aqui não tem problema não tem problema tá? então você coloca no início dos períodos no início dos períodos de revisão e bola pra frente aqui portanto dois dias de revisão dois dias de revisão sem matéria nova pra estudar preferencialmente isso aqui se ficou alguma coisinha pra trás não tem problema traz pra cá o que você não pode é deixar acumulando o que você não pode é deixar as coisas ficarem acumuladas se as coisas ficarem acumuladas você sempre vai precisar do mesmo tempo que você estudou lá atrás e aí você não anda pra frente de novo mais quatro semanas dois dias estudando sem matéria nova dois dias estudando sem matéria nova e aqui mais duas semanas mais duas semanas pra recuperar tudo isso aqui pra recuperar tudo isso aqui e assim sucessivamente então vamos aprofundar esse gráfico aqui aqui ó aqui você faz sempre a revisão 1 e a revisão 0 a primeira revisão é 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 a revisão 0 nos períodos de estudo e aqui na revisão 2 você faz o que? 30 dias de estudo mais dois dias de revisão depois revisão 1 e revisão 0 durante os períodos de estudo 30 dias de estudo e dois dias de revisão depois 60 dias de estudo e duas semanas de revisão É simples, gente, é simples. De novo, primeira revisão, revisão zero, primeira revisão, revisão zero, em cada um dos períodos de estudo dessa semana, primeira revisão, revisão zero, primeira revisão, revisão zero, 30 dias de estudo, passaram-se 30 dias de estudo, dois dias de revisão. De novo, pode ser 28, pode ser 31, pode ser 32, isso aqui você vai ajustar com o seu calendário, pode ser que você tenha avançado bem nos seus estudos, pode ser que você tenha tido lá uma semana com alguns feriados, então, você vai flexibilizar também, isso aqui é para te orientar. Aqui, revisão um, revisão zero, revisão, revisão zero, revisão dois, segunda revisão, 30 dias de estudo, depois de 30 dias de estudos, você faz dois dias de revisão sem estudar matéria nova, e depois mais duas semanas de revisão após esse período de 60 dias de estudo. Tá bom? Olha só, vamos aqui deixar bem minucioso, bem minucioso. Olha lá, segunda-feira, então essa aqui, está vendo essa coluna aqui, a primeira semana, essa coluna aqui é a segunda semana, essa coluna aqui é a terceira semana, essa coluna aqui é a quarta semana. Então, olha lá, português na segunda, na segunda-feira eu estudo português e história, 90 minutos de português, 90 minutos de história. Na terça-feira eu estudo francês, beleza, 90 minutos de francês. Na quarta-feira eu estudo 90 minutos de português de novo. Então, como aqui eu tenho português, o que eu vou fazer? Eu vou começar aqui a primeira revisão de português estudando o português que eu estudei aqui, fazendo a primeira revisão aqui, recuperando aqui o que eu estudei aqui na segunda-feira. Tá bom? Na quinta-feira, não tenho, eu não estudo na quinta-feira, e na sexta-feira eu estudo história. Então, história eu estudei aqui, olha só, lá na segunda-feira. Então, aqui eu vou começar estudando história, vou começar a estudar história, recuperando o que eu estudei de história na segunda-feira. Se eu tenho poucas disciplinas assim, é difícil um concurso com poucas disciplinas. Eu até posso reservar um dia do final de semana para fazer essas revisões. Isso aqui vai ser ótimo. Mas essa revisão aqui, eu nem insiri. Essa revisão aqui, eu não insiro, eu não coloco no meu esquema de revisões. Por que eu não coloco? Porque, na verdade, a maioria dos casos, na maioria dos casos, você tem muitas disciplinas, e às vezes, até mesmo no fim de semana, você tem que estudar matéria nova. Então, se você fizer a primeira revisão e a revisão zero, primeira revisão e a revisão zero, primeira revisão e a revisão zero, já é mais do que o suficiente. Ok? Mas, se eventualmente você achar que dá para fazer a revisão da semana, sei lá, na manhã do sábado, ou na manhã do domingo, ou na tarde, sei lá, pode fazer, não tem problema. Não tem problema. Descanse. Guarde sempre um dia para descansar. Tem que ser no domingo? Não. Se você quiser descansar na quinta-feira, não tem problema. Mas, estude durante a semana, e descanse pelo menos um dia da semana. Tem um estudo muito recente, muito recente, dizendo que a melhor medida é exatamente essa da semana. Se você estudar sete dias, oito dias, dez dias, sem descansar, você não vai aprender mais do que se você tivesse estudado apenas seis dias e descansado um. E o contrário também. Se você estudar três dias e descansar um, três dias e descansar um, você também não vai aprender mais do que essa medida aqui. Esta medida é a medida ideal. Tá bom? Seis dias de estudo, um dia de descanso. Seis dias de estudo, um dia de descanso, com uma média, pode ser, com uma média máxima de 36 horas por dia. Opa! Com uma média máxima de 36 horas por semana. No máximo, no máximo, seis horas por dia. Quatro, cinco, seis horas por dia. É mais do que o suficiente para você conseguir ser aprovado em um ano, na grande maioria dos concursos. Então, olha lá. Primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana. O que eu faço depois disso? Dois ou três dias sem matéria nova. Aqui é a hora da revisão. Eu falei lá, dois dias, né? Mas pode ser dois ou três dias. Não importa. É uma média, é uma média, tá? É um número, assim, aproximado. Você tem que ser um pouco flexível também. Então, nesses dois ou três dias, você não vai estudar matéria nova e vai apenas fazer a revisão de tudo que você estudou nesse grande período aqui de 30 dias. Então, aqui é o momento da segunda revisão. Após 30 dias de estudo, você vai ficar dois ou três dias sem estudar matéria nova. Nesses dois ou três dias, você vai revisar toda a matéria estudada nos últimos 30 dias. É simples, não tem segredo. Vamos ver agora como que fica a estrutura dos 60 dias. Olha só que legal. Então, aqui, ó. Aqui tem um mês, quatro semanas e dois ou três dias de revisão sem estudar matéria nova. Depois você tem mais um mês, mais quatro semanas, dois ou três dias de revisão sem estudar matéria nova. Aí, você vai fazer o quê? Duas semanas, duas semanas de revisão sem matéria nova. É simples. Mais visual do que isso, gente, fica impossível. Então, após 60 dias de estudos, você vai ficar duas semanas sem estudar matéria nova e nessas duas semanas você vai revisar toda a matéria estudada dos últimos 60 dias. Toda a matéria dos últimos 60 dias de estudo. Simples assim. E aí, se você tem um horário de estudos, ou se você tem um ciclo de estudos, nessas duas semanas, você vai respeitar o mesmo horário. Você vai fazer a revisão no mesmo horário de estudo, seguindo a mesma coisa, inclusive fazendo a revisão zero e a primeira revisão dentro das próprias duas semanas na terceira revisão. Então, é isso. A revisão sobre revisão, repetição sobre repetição. Vai chegar uma hora que você vai perceber que certos conteúdos já estão mais do que aprendidos, mais do que fixados. E é com esse conteúdo que você vai ter sorte na prova. Porque quem tem sorte na prova é o cara que está mais bem preparado. Não é assim? Puxa, olha que sorte. Caiu o que eu estudei. Caiu o que eu aprendi. É assim. A sorte é assim. A sorte aumenta na medida que você cria condições para ela ocorrer na sua vida. E para ela ocorrer especificamente na sua prova. Quanto mais você souber, mais sorte você vai ter na prova. Então tá aí, ó. Siga o mesmo horário para não atrapalhar a sua rotina. Ou estude o conteúdo da revisão até encerrar. E só então comece a revisão de outra disciplina. Aqui são duas opções diferentes. Se você não quer se atrapalhar, se você é um cara de mais rotina, você segue a primeira sugestão. Se você quer descansar nessa semana, você vai descansar estudando de um jeito diferente. Então, só o fato de você estudar, às vezes, num outro lugar ou de uma forma diferente, como uma certa forma de descanso. Então, aqui você vai ter que testar as duas possibilidades para ver qual que fica melhor para você. Ok? Seguindo. Então, aqui está a estrutura. Então, eu estou gravando essa aula. Eu não vou falar a data porque não importa a data. Mas é 2018. Pelo menos eu estou gravando em 2018. Então, eu vou pegar aqui o calendário de 2018 como se eu estivesse no começo de 2018. Então, vejam só, gente. Eu estou... Vou utilizar uma expressão que eu gosto muito. Eu estou manuduzindo cada um de vocês. O que é manuduzir? É conduzir pela mão. Manos, né? Manuduzir. Estou manuduzindo vocês. Estou pegando vocês pela mão, do jeito mais prático possível, e mostrando como fazer o seu calendário de estudos e o seu calendário de revisões da forma mais segura e mais prática. Porque veja só, você tem um calendário de estudos, que é o calendário do ano. Ah, ou um cronograma, se você quiser assim. Você depois tem o horário de estudos. O horário é exatamente aquela organização semanal ou quinzenal que vai te falar em qual hora do dia você vai estudar esta ou aquela disciplina. Em qual hora do dia você vai fazer atividade de física. Ok? Beleza. E você tem os períodos de estudos. O período de estudo é aquele lapso, aquele intervalo de 60 minutos, 90 minutos, 120 minutos. Então, você tem o calendário ou o cronograma, você tem o horário, depois você tem o período de estudos. Ok? Então aqui nós estamos trabalhando sobre o seu calendário. Vamos falar agora como vai funcionar mais ou menos o seu calendário de revisões. Faz de conta que hoje é 5 de fevereiro. Estou começando a estudar aqui, 5 de fevereiro. Então, uma semana, duas semanas, três semanas, quatro semanas. Aqui teve um probleminha. Qual que foi? Aqui o carnaval. Esse feriado aqui, eu acho que é o carnaval. Tenho muita certeza? 13 de fevereiro deve ser o carnaval. Então, o carnaval aqui. Pode ser que eu não tenha estudado aqui na segunda e na terça e pode ser que também não tenha estudado nem no sábado, nem no domingo. Pode ser. Então, o que eu fiz? Eu coloquei aqui, 5, 6, 7, 8. Mas no domingo é seu dia de descanso. Ou no sábado é seu dia de descanso. Tem gente que gosta de estudar no meio da semana. Então, aí você vai escolher qual vai ser o seu dia de descanso. Mas, de qualquer forma, passaram-se aqui quatro semanas. Veja, eu coloquei aqui o dia 5, 6, 7, 8 para compensar o carnaval. E aqui eu coloquei três dias de revisão. 9, 10 e 11. Sexta, sábado e domingo de revisão. Pronto. Essa aqui é a segunda revisão. Pode voltar. Então, depois, uma semana, duas semanas, três semanas de estudo, quatro semanas de estudo. Então, quase 28 dias, quase 30 dias. O problema é que eu tive mais um feriado aqui. Muito provavelmente, esse feriado foi da Semana Santa. Pode ser que você tenha estudado na Semana Santa, pode ser que não. Então, aí depende de você, depende do seu ritmo. Aí vem três dias de revisão. Tá vendo? Aqui a revisão foi, coincidentemente, foi no dia 9, 10 e 11. Foi pura coincidência, tá bom? Mas foi sexta, sábado e domingo. Aqui as revisões caíram na segunda, na terça e na quarta. Não tem nada que ser 9, 10 e 11. Isso aqui foi pura coincidência. Mas aqui eu já comecei a segunda revisão. Perdão. Aqui eu já comecei a terceira revisão. Vão ser duas semanas revisando tudo que eu estudei até aqui. Os últimos dois meses. Percebam que pra ficar mais fácil aqui, mesmo porque tem mais um feriado aqui, isso aqui deve ser Corpus Christus, eu acho. Eu pus aqui, ó, três dias aqui e mais duas semanas aqui. Então ficaram um, dois, três, quatro... Ficaram aqui doze, treze, quatorze, quinze dias. Deu quinze dias de revisão certinho. Dois, três, quatro, cinco, seis, doze, treze, quatorze, quinze. Quinze dias de revisão, certinho. Muito bem. E aí eu comecei aqui de novo. Esse ano de 2018 foi um ano... Esse ano de 2018 é um ano muito particular, porque eu somei todos os feriados com as pontes. Deu 28 dias de descanso, se você considerar todos os feriados de todas as pontes possíveis. Se você é concurseiro nesse ano de 2018, ainda falta um tempo aí pra você aproveitar os feriados que restam. Se você já está vendo esse vídeo em 2019, 2020, aí já mudou o calendário, tá? Mas não tem problema. Isso aqui é só pra você entender a estrutura do funcionamento dessa organização de estudos com as revisões. Com a segunda revisão e com a terceira revisão. Então de novo aqui, ó. Mais quatro semanas de estudos e depois três dias de revisão. Depois, mais quatro semanas de estudos e mais três dias de revisão. E depois começam de novo. E aqui começam de novo as duas semanas da terceira revisão dos estudos. Que é aquela revisão após 60 dias. Então aqui, ó. De novo aqui. Vai dar 12, mais três dias de junho, 15 dias de revisão. E assim vai. Não tem segredo, tá vendo? Pega o seu calendário, faz isso aqui, ó. Você vai organizando as suas revisões. Aqui eu fiz só dois dias. Aqui eu coloquei só dois dias de... Aqui eu coloquei só dois dias de segunda revisão. E assim vai. Mais quatro semanas de estudo. Mais dois dias de revisão. Depois, mais duas semanas de revisão. E assim eu montei todo o meu calendário pro ano inteiro. Montei todo o meu calendário pro ano inteiro. Viu que beleza? E aqui eu fiz um pouquinho diferente. Chegou no fim do ano. Supondo que eu tenha conseguido cumprir todo esse calendário de revisões. Aqui depois de um mês eu fiz mais os dois dias de revisão. E aqui eu fiz de novo mais dois dias... E aqui eu fiz de novo mais duas semanas de revisão. Pensando talvez em uma recuperação geral do ano inteiro, tá? Aqui é só pra mostrar pra você que você pode flexibilizar. Que você pode flexibilizar. Ou então você tira isso aqui. Você tira isso daqui. Ou então você tira isso aqui. E segue aqui de novo e faz a revisão. A revisão... E faça a terceira revisão no final do ano mesmo. É que aqui a gente tem uma semana complicada, né? Porque aqui é semana de ano novo, semana de Natal. Aqui é semana do Natal, semana do ano novo. Mas, meu, se você tá se preparando pra concurso, Um ano sem o Natal, um ano sem o ano novo. Não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Pega pra estudar. Beleza? Olha só, então... Aqui você tem um planejamento de aproximadamente 12 meses. Olha só. Uma semana, duas semanas, três semanas, quatro semanas. Segunda revisão de dois dias. Mais quatro semanas. Segunda revisão de dois dias. Depois, a terceira revisão após os 60 dias com duas semanas de estudos. Então, vamos ver aqui como ficou o meu calendário do ano inteiro. Olha só. Um mês de estudo, dois dias de revisão. Mais um mês de estudo, dois dias de revisão, duas semanas de revisão. Um mês de estudo, dois dias de revisão. Um mês de estudo, dois dias de revisão. Duas semanas de revisão. E aí eu vou repetindo. Certo? Vou repetindo. Então, eu tenho aqui. Aproximadamente um mês, dois meses, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez meses aqui. Se eu somar essas quatro semanas aqui, vai dar onze meses, doze meses, aproximadamente doze meses e meio. Percebe? Tudo organizadinho, tudo muito bem planejado. Então, se você fizer isso, meu amigo, você pode ter certeza que você vai ultrapassar 95% dos estudantes. Pois bem, essa tela aqui, eu explico ela com mais detalhes no método como estudar, ok? Aqui a gente já fez o mais importante, que era exatamente, exatamente a síntese, a síntese das aulas sobre revisão dos estudos. Aqui dentro do módulo de revisão dos estudos, eu apresento essas outras telas, onde eu aprofundo toda a história da revisão dos estudos com essas outras telas aqui. Tá bom? Então, aqui ó, entrada, 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 saída, saída. Isso aqui é o jeito errado de estudar. Eu vou explicar tudo isso aqui direitinho, a força de entrada, o input, a força de saída, o output, né, ou a força de armazenamento, a força de recuperação. Então, é isso aqui. Tudo isso aqui eu explico direitinho aqui nas aulas seguintes e você vai poder aprofundar com muito mais cuidado toda essa nossa questão da revisão, tá? Então, o mais importante está condensado nessa explicação que eu dei pra vocês. Aqui é só o aprofundamento. Pra você que é meu aluno aqui, você vai ter todas essas telas apresentadas de forma minuciosa, minuciosa. E você vai perceber como toda essa estrutura, essa estrutura da primeira revisão, da segunda revisão, da terceira revisão, da quarta revisão, da micro revisão, dos intervalos, como essa estrutura gira direitinho e faz com que a sua aprendizagem seja efetiva. Porque você vai conseguir equilibrar o input, o output. Vai conseguir equilibrar a força de entrada com a força de saída. A força de armazenamento com a força de recuperação. E com isso você vai ter uma aprendizagem efetiva, redonda. Se você quebra esses passos, o que acontece é isso aí, ó. Fica bagunçado. Fica bagunçado. Muita gente só vai testar a saída da informação lá na hora da prova. E na hora da prova a coisa não sai e aí você se ferra. Então, é por isso que você tem que entender direitinho como funciona toda essa estrutura de revisão dos estudos, toda essa estrutura de entrada e de saída da informação, de força de armazenamento, de força de recuperação. Porque desse jeito, desse jeito, você vai conseguir aprender de forma, de forma... Porque desse jeito você vai conseguir aprender de forma permanente. Então, todas essas outras telas aqui, elas são o aprofundamento que eu faço nas próximas aulas sobre a revisão dos estudos. Então, você que está matriculado, você que é meu aluno, você assista as próximas aulas da revisão dos estudos para que você consiga entender com mais profundidade essa nossa conversa toda. E se você está assistindo de novo essa aula, no final de tudo, você sabe muito bem do que eu estou falando e visualizar essas imagens todas vai servir para você de revisão, de repetição, de reforço, de tudo aquilo que você também acabou de aprender nessas nossas aulas sobre a revisão dos estudos. Você sabendo como estudar, o que acontece é isso. Você abre a sua caixa, abre a caixa da sua memória e sai tudo o que você precisa. E vai sair tudo o que você precisa lá de dentro. O importante é você saber descobrir como armazenar tudo do jeito certo para que você consiga recuperar, retirar da sua memória tudo aquilo que você precisa. E aqui eu encerro a nossa aula sobre a revisão dos estudos. Tem uma tela mais para frente onde eu falo do Trello. O Trello é um aplicativo no qual você pode se inscrever e o Trello pode te ajudar também a fazer a revisão dos estudos. Eu tenho uma outra aula na qual eu ensino como usar o Trello para organizar os seus estudos e para fazer a revisão dos estudos. Eventualmente eu posso disponibilizar também. Vamos ver o que eu vou fazer com essa aula sobre o Trello. Ela é um pouco mais sofisticada, então você precisa estar um pouquinho mais treinado para utilizar o Trello. Se você tem muito conteúdo, muito conteúdo, muito conteúdo, o Trello pode te ajudar a fatiar esse conteúdo e a estudar de forma efetiva também. Mas a aula sobre como fazer a revisão dos estudos no Trello eu vou deixar mais para frente. Então, para você que já é nosso aluno e chegou aqui hoje pela primeira vez nessa aula, continue assistindo as próximas aulas que você vai perceber que eu vou aprofundar todo esse conteúdo sobre a revisão dos estudos. E se você ainda não é nosso aluno, você pode entrar na página comoestudar.com.br ou na página comoestudarpraconcurso.com.br É a página do nosso novo site e nessa página você também vai ter muito conteúdo, você vai ter muita informação e tanto numa como na outra página você pode se inscrever no Método Como Estudar e ter todo esse conteúdo aqui aprofundado para você antecipar e acelerar a sua aprovação no concurso público dos seus sonhos. Um grande abraço pessoal, um grande abraço, super estudante, super concurseiro, super aprovado e até a próxima aula. Tchau, tchau.